Gente, muita coisa que está acontecendo no mundo tem a influência negativa do outro lado, que está visando com uma agenda anti-humana, anti-humanidade, é o inimigo, né? Para levar o máximo que ele puder ao precipício, para perder a salvação. O Senhor nos diz o quê? A gente tem que buscar primeiro o quê? O reino dos céus. O resto vai ser acrescentado. A gente tem que ter esse foco principal, o reino de Deus, a nossa salvação. O resto a gente vai vivendo, vai correndo atrás e ele vai nos proporcionando as coisas para a gente poder viver, para a gente se sustentar. E se a gente for fiéis a ele, seguir seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, ele não vai nos desamparar. Ele sempre vai abrir uma porta, ele sempre vai nos dar meios da gente viver, tá certo? Agora, o mundo espiritual, ele é muito real. E mais uma vez, o Tucker Carlson, um jornalista, é isso que está me surpreendendo, faz parte de um despertar final, gente. E Deus vai usar pessoas influentes que nem cristãos eram, ou nem tinham outra religião, né? Sabe? Só tem ali, ó, tem o Deus no coração aqui, né? E sabe? E nem segue, nem leu a Bíblia, como o Tucker Carlson mesmo falou, que ele tinha lido pouca coisa. E Deus começa a usar, de repente, essas pessoas, e devido à influência delas, para alertar o resto, e alertar a humanidade. E Deus, ele não faz nada antes, sem que não seja revelado, né? E ele vem revelando, ele vem falando, ele vem dando dicas. Cabe a nós estar acordado e entender o que ele quer comunicar conosco. Tucker Carlson, um cara famosíssimo no mundo inteiro, com uma audiência de milhões e milhões e milhões, trabalhava na Fox News, hoje é um jornalista independente, e nas suas redes ele consegue alcance, assim, que é surreal. Ele vem alertando sobre isso, olha, o mundo espiritual é terrível, ele tá aí, é verdadeiro. Ele recentemente declarou que foi atacado por um demônio, né? Isso um jornalista, eu sempre chamo a atenção, um jornalista falando isso. Não é um pastor, não é um religioso, não é um irmão da igreja, é um jornalista. Mas que entendeu o que tá acontecendo, que tem fontes também, que trouxe pra ele coisas sobrenaturais e testemunhas, além do que ele viveu, e ele hoje tá falando isso pra todos. Vamos pra matéria? Eu quero trazer aqui um pouco pra vocês, pra vocês entenderem do que é que ele tá falando e como esse alerta é importante. Estamos numa batalha espiritual, muito forte, que visa destruir a humanidade. Uma agenda anti-humana está em curso no mundo, gente. Então nós temos que tá sempre ligado, super ligado, pra não cair no erro e no precipício, tá bom? Bem, gente, só avisando aqui pra vocês que minha rifa, no dia 31 de dezembro, você pode ser o vencedor. Isso mesmo. Na última rifa foi o Daniel Dantas e o Eliseu que venceram. Meus parabéns aí. Tem uma live aqui no canal, você pode acompanhar tudo como foi. Mas você pode ser o próximo. Dessa vez é um iPhone, 16 ou 7 mil reais no PIX. Então você tem essa chance. Vencedor revelado no dia 31 de dezembro. E quem comprar mais números vai ganhar 3 mil reais no PIX. Ó, comprou 2 mil números, por exemplo, né? E ninguém comprou mais que você? Você vai ser o vencedor de 3 mil reais no PIX. Então, corre, participa. Não deixa pra última hora números limitados, tá bom? Primeiro link na descrição. Bom, Tucker Carlson diz Existem forças que não são humanas, existindo em um reino espiritual que não podemos ver. Bom, gente, o Tucker Carlson, ele vem falando isso agora com base também em denunciantes. Ele fala de uma forma não religiosa. Ele fala, e eu vou deixar até a religião de lado, né? Porque a Bíblia, ela independe de eu ter uma religião ou não. Eu posso ler, entender, acreditar e não ter uma religião. Mas ele não fala nem de uma forma bíblica, a maioria das vezes. Ele tá falando até com denúncias que ele recebeu, com pessoas, com testemunhos com que ele viveu. E quem leu a Bíblia, quem tem a religião, quem é cristão, sabe do que ele tá falando. Esse reino espiritual no qual ele tá falando que é do mal, é do inimigo e os seus anjos caídos, tá certo? Aquele que ele arrastou com ele pro erro. É dele que ele tá falando. Tucker Carlson acredita que o governo dos Estados Unidos, olha agora, entrou em algum acordo com entidades consideradas alienígenas, que não são extraterrestres, mas sempre estiveram presentes na Terra e talvez sejam espirituais. Nossa, pausa aqui. Quem pode ser essas, sabe, me dá até um negócio, quem são essas entidades? Talvez, talvez, ele também queira se referir aos anjos caídos. Isso mesmo, gente. Já pensou? Vocês perceberam como, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu sempre falo, né, parece que tinha uma trava na humanidade, né, e de repente essa trava foi tirada. Bom, se a gente pegar, né, antes do dilúvio, existem muitas teorias, muitos ensinamentos, muitas opiniões de que o mundo era completamente diferente e que existiam até coisas muito avançadas, avançadíssimas. E que naquela época, né, também os anjos caídos ensinaram coisas erradas, né, para a humanidade. Teve o dilúvio, Deus fez um reset da humanidade porque tava tudo deturpado, né, contaminado, tava, né, ser humano misturado, etc. O tempo avança, o conhecimento parece que, ó, estagnou. O ser humano veio, 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 veio. E quando você chega até os anos 1900, por exemplo, o conhecimento era um, totalmente ilimitado. Quando você vai avançando nessa era, aí você passa ali para 1930, 40, a coisa começa a avançar. Mas parece que a partir ali dos anos 60 pra frente, a coisa parece que mudou completamente. Pode pegar, gente. E imagine, então, nos dias de hoje, parece que ali algo foi destravado. E existe a opinião de que existe, talvez, um acordo nesse sentido. Será que, de novo, as coisas estão sendo ensinadas? E existem teorias aí sobre tecnologias terríveis, né, e que não fazem nada bem para a humanidade, que são eles que estão ensinando. Esses que têm uma agenda anti-humana. E quem tem uma agenda anti-humana, né? Bom, no podcast Teamcast, Carson discute a ideia de que há forças não-humanas influenciando o comportamento humano, sugerindo que essas forças podem existir em um reino espiritual. Ele menciona que muitas pessoas se referem a esses seres como seres dimensionais, mas expressa a incerteza de sobre-rotulá-los como anjos ou demônios. Olha aí. Carson reflete sobre como as pessoas são influenciadas por forças boas e más além de si mesmas. E ele afirma que todos, se introspectivos, podem reconhecer essas influências externas. Ele também aborda a ideia de que a criatividade, particularmente na arte, pode ser movida por forças externas ao indivíduo, que os artistas frequentemente descrevem como canalização. Olha aí, tá vendo? Carson sugere que tanto atos positivos quanto destrutivos são provavelmente o resultado dessas forças espirituais externas agindo sobre as pessoas. Ele disse assim, abrindo aspas aqui. Então há forças que não são humanas, que existem em reino espiritual de algum tipo que não podemos ver. E que quando você pensa sobre isso, meio que faz você pensar que vivemos em uma fazenda de formigas. É o que ele está tendo a se despertar. Recentemente, Tucker Carlson disse que foi fisicamente atacado por um demônio há um ano e meio. E em um ataque que, segundo ele, o deixou sangrando e com cicatrizes de marcas de garras. Foi bem do lado dele aqui, ó. Foi o que aconteceu comigo. Tive uma experiência direta com isso, disse Carlson. Questionado se estava se referindo ao jornalismo, Carlson respondeu, Não, na minha cama à noite. Fui atacado enquanto dormia com a minha esposa e quatro cachorros e fui mutilado. Mutilado fisicamente, disse ele, né? Carlson, que disse que ainda carrega cicatrizes, disse que seu agressor era um demônio. Ele acrescentou, ou por algo invisível que deixou marcas de garras em meu lado, ele disse que no momento do ataque ele estava dormindo na cama. Eu estava totalmente confuso. Acordei e não conseguia respirar. E pensei que ia sufocar, disse ele. Eu andei do lado de fora e então entrei, né? E minha esposa e meus cachorros não tinham acordado. Eles têm um sono muito leve. E então eu tive essas dores terríveis na minha caixa torácica e no meu ombro. E eu estava apenas de cueca boxer. E fui e acendi a luz no banheiro. E eu tinha quatro marcas de garras em cada lado. Embaixo dos meus braços e no meu ombro esquerdo. E eles estavam sangrando. Então ele foi lá ver e estava todo marcado, né? Foi um ataque contra ele. Por que será que esse ataque? Porque ele decidiu se levantar e falar. E o que, gente? O que irrita ainda mais o inimigo? Ele despertar as pessoas, né? Despertar. E uma pessoa que não tinha uma fé assim, né? Pelo menos não externava isso. O cara começar a falar. E falar. E falar. E as pessoas, opa. E acordar. Então ele trazer esses testemunhos. E isso tem irritado muito o outro lado. Fora as outras tantas verdades que ele tem falado. Ele acrescentou que explicou o encontro a um assistente, um cristão evangélico, que lhe disse. Isso acontece. As pessoas são atacadas na cama por demônios. Carson, que mora na floresta de Maine, não disse onde o ataque ocorreu. Mas chamou de experiência transformadora. Que o deixou tomado por esse desejo muito intenso de ler a Bíblia. Olha isso, gente. Em seu livro de 1969, Passport to Magonia, o astrônomo e pesquisador de OVNIs, Jacques Valle, argumenta que o universo paralelo coexistindo com o nosso, ele existe. A ideia foi reiterada nos escritos subsequentes dele. Ele resumiu sua objeção em seu artigo de 1990, que ele escreveu. Aqui, cinco tópicos. Encontros próximos inexplicáveis são muito mais numerosos do que o necessário para qualquer levantamento físico na Terra. A estrutura corporal humanoide dos supostos alienígenas, essas entidades, provavelmente não se originou em outro planeta. E não é biologicamente adaptada para viagens espaciais. O comportamento relatado em milhares de relatos de abdução, contradiz a hipótese de experimentação genética ou científica em humanos por raça avançada. A extensão do fenômeno ao longo da história humana registrada demonstra que OVNIs não são um fenômeno contemporâneo. Aparente capacidade de OVNIs de manipular o espaço e o tempo sugere alternativas radicalmente diferentes e mais ricas. E aí ele traz até algumas coisas aqui muito interessantes de relatos dessas entidades que apareceram, formatos, tem desenhos aí muito estranhos. Então veja, o que ele está falando é muito importante isso. E isso acaba sendo confundido com a questão, por exemplo, alienígena. Então a gente não tem que ser extremo em nada na nossa vida. Nem achar que tudo é demônio e nem que tudo é alienígena, dessas coisas que aparecem. Tem que saber avaliar caso a caso, tentar entender. Nesse caso do Tucker Carlson, ele acredita, olha, isso aí foi um capirotinho que me atacou. Por exemplo, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos viu entidades não humanas em seu quarto. O Matthew Roberts, um ex-criptologista da Marinha dos Estados Unidos com 16 anos de serviço, compartilhou sua experiência e encontros com entidades não humanas durante uma série da Netflix chamada Encontros. Ele esteve presente no USS Theodore Hospital em 2015. Durante o seu... ele escreveu ali as coisas, ele falou que aconteceu assim, Eu vi algumas que tinham uma pele azul e eram altas. Eu vi algumas brancas muito altas que lembravam Jack Skillington. Eu vi uma que parecia um gnome de jardim. Eu vi algumas que pareciam irradiar luz branca. Eu não sei de onde elas eram. E eles nunca revelaram isso. Então veja, é um militar. Mas isso, gente, é muito importante. O que Tucker Carlson vem fazendo. A gente já viu relatos muito parecidos com isso. E agora, com um jornalista do tamanho dele e que vem fazendo esse tipo de revelação, ele ainda corre mais risco de sofrer esses tipos de questão. Mas como ele veio se apegando mais ao Senhor, lendo mais a Bíblia, com certeza agora ele vai ter uma proteçãozinha extra. Se é que vocês me entendem. Não é uma proteçãozinha não. É a proteção total do Senhor e os seus anjos. Porque Deus fala que para aqueles que seguirem os seus mandamentos, que forem fiéis, que acreditarem nele, que orarem, jejuarem, aqueles que lerem a Bíblia, que ele sim vai mandar os seus anjos para proteger. Tem muita promessa nesse sentido. E a gente acredita nessa promessa. E ele lendo, com certeza, ele vai acreditando, ele vai receber esse tipo de proteção. Tanto contra o mundo espiritual e nesse mundo físico. Porque o que ele tem feito, em todos os aspectos, no trabalho dele de jornalista, ele tem despertado muitas mentes em vários sentidos. E isso tem irritado uma galera gigantesca. Porque ele chega em milhões e milhões e milhões de pessoas. Então tem muita gente que não está feliz com o trabalho dele. Então é um cara que realmente precisa dessa proteção no campo espiritual e no campo físico. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você tem algum relato parecido, alguma coisa nesse sentido. Deixa aqui nos comentários também. Para todo mundo ler, participar, responder, vai falando. Deixa o seu relato aí. E isso faz parte, gente, desse tempo de grande despertar. Um tempo de processo profético que estamos vivendo. E a gente tem que estar antenado cada vez mais. Porque existe... Você vê o que ele próprio diz, né? Existe uma agenda anti-humana em curso. Feita pelo inimigo. Será que os Estados Unidos e outras nações fizeram acordo com essa galerinha do campo espiritual? Eis a questão. Deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Sempre questionando aqui tudo e todos. E participe no primeiro link na descrição da minha rifa. Essa rifa que você pode ser o vencedor no dia 31 de dezembro, iniciar o ano com o bolso cheio. Ganhando R$ 7 mil no Pix ou um iPhone 16. Você vai poder escolher. E quem comprar mais números, R$ 3 mil no Pix. Então duas chances de ganhar, gente. Então participa aí, tá bom? Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.